Oi gente, vim ensinar você a fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate nessa nova forma aí que tá super em alta O nome dela é forma ballerine ou forma piscina, ela aparenta ser um pratinho de cachorro, né? É bem engraçada, mas no final dá tudo certo É... eu vou mostrar pra vocês, né, os ingredientes e depois como que ela ficou e quando corta o bolo como que fica Botei aí três ovos, uma cenoura picada, uma xícara de óleo e aí depois eu só bater Em seguida eu vou colocar tudo que eu bati aí numa vasilha e aí eu vou acrescentar uma xícara de açúcar e três de farinha de trigo A minha já é com fermento, se a sua não for você acrescenta uma colher Já com a minha forma aí untada, coloquei a 180 graus aproximadamente 30 minutos Ó gente, foi bem facinho de tirar, ficou desse jeito e agora eu vou fazer o recheio Pro recheio de sempre, né gente? Creme de leite, leite condensado, manteiga E eu coloquei ao invés de nescau, eu coloquei alpino E aí depois eu fui mexendo ali, esperei esfriar um pouquinho e já joguei no bolo Gente, olhem essa cena agora Deu certinho ali o recheio, ficou quase transbordando E aí eu quis enfeitar ali com bueno e também com morango E é isso gente, o bolo já tá pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aqui embaixo o que vocês acharam Compartilha o vídeo com os amigos pra todo mundo ver e me ajudar Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho pra não perder nada E me siga lá no Instagram, beijo!